Olá, aqui é o Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e nesse vídeo eu quero falar sobre esse livro aqui Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Esse livro é um livro que me impactou demais, eu li no início, no final do ano passado, se eu não me lembro e é um livro que eu não esperava tanta coisa, era um livro que, ah não, enfim, vou saber sobre algumas técnicas de persuasão algumas, enfim, algumas coisas que realmente eu estava procurando na época, quando eu li, inclusive, As Armas da Persuasão até já falei sobre esse livro também aqui no Dicas de Livro e esse livro acabou me surpreendendo, ele é um livro muito prático até aqui diz que você vai aprender 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você depois 12 maneiras de conquistar as pessoas para pensarem como você e também 9 maneiras de mudar as pessoas sem causar ressentimentos e aí eu peguei para ler o livro, né, já imaginava que seria um livro básico, mas ele me surpreendeu muitas coisas, eu já, enfim, já imaginava, mas outros pontos interessantes na relação com as pessoas eu realmente aprendi muito e você, esse conhecimento, que eu digo, se você é empresário, se você, enfim, tem, trabalhando aqui você é líder de uma equipe, você é um gerente, esse livro é obrigatório, tá porque você precisa fazer amigos na sua empresa todo liderado, ele tem aquela parte de inspirar as pessoas e não de mandar, isso não é uma ação tão legal você realmente tem que inspirar as pessoas, ser amigo das pessoas eu comecei a estudar e eu me surpreendi nessa questão desse livro eu pensei que, ah, não, vou pensar, pô, como persuadir, como fazer e essa não foi uma linha muito em que o livro realmente foi, assim foi mais a questão de se relacionar bem com as pessoas de fazer amizades verdadeiras, de criar uma relação verdadeira com a pessoa ele vai bem na parte que muitas pessoas acham que não é importante relevam, né, ah, não, isso aqui não faz diferença talvez um sorriso não faz diferença quando você encontra alguém pessoas de cara amarrada, né, ah, não, não faz diferença e aqui ele mostra que faz total diferença os pequenos detalhes fazem uma grande diferença no final e, obviamente, quando você é amigo de uma pessoa quando você faz, você acaba criando um laço de amizade muito mais fácil você influenciar essa pessoa por quê? porque um laço de amizade, ele é construído na base da confiança tá, então, eu li esse livro com propósito e acabei aprendendo uma linha totalmente diferente de realmente querer ser amigo das pessoas fazer amizades antes de fazer negócios depois as pessoas já tem, já quebra aquela principal barreira já tem uma amizade verdadeira com a pessoa você pode, então, recomendar e ser verdadeiro ser um amigo realmente verdadeiro de indicar tal produto, de vender o tal produto de fazer aquilo, fazer isso e esse livro ensinou sobre essas relações com as pessoas muitíssimo, muitíssimo importante pra qualquer tipo de pessoa porque qualquer tipo de negócio que você trabalha hoje se você é empreendedor, se você não é enfim, independente você precisa ter um conhecimento sobre relação relacionar bem com as pessoas pra, enfim, ter o teu crescimento profissional ter realmente um crescimento acima da média então, esse livro foi essencial pra mim porque eu pude entender onde eu cometia vários erros como eu tratava mal as pessoas em alguns momentos quando eu não agi da forma correta quando eu queria explicar uma forma que eu queria mudar alguma coisa na empresa e eu não conseguia convencer as pessoas e hoje, com maior facilidade, eu consigo explicar manter a calma ser realmente um amigo verdadeiro pra clientes, alunos enfim, pra qualquer tipo de pessoa isso torna a minha vida profissional muito melhor então, assina embaixo esse livro é essencial e obrigatório se você realmente quer ter um crescimento na sua vida profissional tá bom? e também, obviamente, na vida pessoal é isso se você curtiu esse vídeo clica no botão aqui embaixo dê um like escreva um comentário se você já leu e também me passa a sua visão sobre esse livro aqui do Dale Carnegie e a gente se vê no próximo vídeo tá bom? é isso e tchau, tchau tchau, tchau